Caríssimos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de American Truck Simulator. Ora, hoje temos aqui uma entrega que faz parte do Special Transport DLC e é uma carga, deixa-me lá ver, huge construction, ok, o que é que isso quer que seja. Ora, só para vocês terem noção do tamanho da carga, deixa ver se eu consigo, é isto, brutal, brutal, ok, vamos ver como é que isto vai correr. Ora, isto pede 55 tomadas. Ora, siga-lhe aqui como isto não vai ser nada fácil. Vamos ver o que é que conseguimos fazer. Vamos ver o que é que é provocação na região do Rio de Janeiro. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ora, e é verdade, esqueci-vos de dizer, nós temos aqui um novo camião, um que é norte. Ora, aqui está o mochinho, até tem uns neozinhos por debaixo da tarinha, umas lezinhas azuis à frente, mas antes todos os pipis. Agora, aí está, que maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bem a mesma favela 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 E pronto Espero que tenham gostado Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço